Agora na Difusora, ponto de vista com Maurício Brandão. A atividade do agronegócio é uma atividade muito bem conduzida normalmente. Nós temos empresários rurais que se preocupam com programar as suas atividades, com planejar bem as suas atividades, com um ciclo de caixa para trabalhar as suas atividades, nós temos empresários que se preocupam com a qualidade da sua produção, como que ele vai fazer com isso, como que é o fluxo de venda, tudo isso nós temos e fazemos muito bem. Mas eu acho que essas atividades de planejamento e de controle precisam também ser estendidas a todos nós. Às vezes nós vivemos de salário e temos alguma preocupação com o gasto daquele salário. Achamos que às vezes, comprando a prestação, nós estamos aumentando a capacidade de gasto. Isso não é bem verdade. Na realidade, se comprarmos a prestação, nós estamos antecipando a nossa possibilidade de gasto. Mas nós fazemos dívidas que têm que ser pagas no momento futuro, naquele ponto futuro que foi convidado. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.